E olha, um motociclista morreu em um acidente registrado na madrugada de hoje em Belém. Ele bateu na mureta do elevado Gunnar Wingring, que fica na Avenida Centenário, no bairro de Valdecães. De acordo com testemunhas, a vítima teria perdido o controle da direção e colidido de frente com a proteção de concreto. A moto ficou completamente destruída. O trânsito ficou lento no trecho nas primeiras horas desta segunda-feira. A superintendência executiva de mobilidade urbana de Belém, a CEMOB, informou que não foi acionada para essa ocorrência.